Esses multímetros têm cada vez surpreendido mais. Esse daqui é o Must-Do MT-110. Multímetro de baixo custo na faixa dos 25 dólares com vários recursos interessantes. Tanto serve para um primeiro multímetro como até para um segundo multímetro caso você tenha um modelo superior. Vamos agora fazer uma análise desse modelo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Esse multímetro chegou pra mim pela Banggood. Chegou sem impostos, ele é super leve, pesa 250 gramas. Tem vários recursos interessantes, pouquíssimos botões aqui como vocês podem ver e é pequeno, bem pequeno. Tem um grip aqui excelente pra mão, ok? Conta com medida de energia à distância e a lanterna que já está virando um certo padrão nesses modelos de multímetro. Tem 6 mil contagens e é True RMS. Ele vai até mil volts DC, 750 AC, 10 amperes na corrente DC e AC. Vai até 60 mega ohms na resistência e 60 mil microfarads na capacitância, ok? Além disso, obviamente, mede diodo, continuidade, tem hold pra você segurar aqui a medição e tem backlight, luz de fundo aqui, ok? Então vamos lá, pra ligar a gente pressiona aqui. 6 mil contagens, ele aparece assim, ele também é auto shutoff, mas você pode desligar essa função, ele desliga em 15 minutos caso você não utilize. Tem o pezinho, são duas pilhas palito que ele funciona. Ele é bem firme, eu achei bem bacana, ele tem essa capa aqui emborrachada, você pode remover, ou seja, ele é bem protegido, acompanha bem simples, ele acompanha somente um conjunto de pontas de prova e um manual, ok? Então por isso um custo relativamente baixo em relação aos demais produtos de mercado. Vamos fazer algumas medidas nele e avaliar aqui a qualidade desse multímetro. Eu vou fazer uma medida comparativa dessa vez, ok? Eu vou botar aqui o Unity do lado, vocês veem pelo tamanho, aqui a proporção do tamanho do Unity e o tamanho dele. Você vê como realmente ele é um multímetro de dimensões reduzidas e bem leve também, né? Mesmo com as pilhas, ok? Então vou fazer aqui, vou pegar uma tensão DC aqui diretamente da fonte. Vamos ligar aqui nele, estou botando sete volts na minha fonte. Ele é automático, então tanto faz eu botar aqui tensão AC, DC ou resistência que ele vai detectar, ok? Ele já está medindo sete ali. Vamos ver aqui a medida do do colega dele aqui, do Unity. Sete também. Ok, sete zero um lá, aqui sete zero um pra zero dois, lembrando que esse daqui tem um dígito mais, né? Obviamente esse daqui é vinte e duas mil contagens e esse daqui é seis mil contagens. Então, a medida está precisa, né? Vamos dar uma variada nessa tensão. Vamos botar quinze volts, aproximadamente. Está lá. Vamos botar vinte. Vamos botar trinta. Ok, bem preciso a medida dele em relação ao Unity, ok? Seguindo essa linha do automático, eu vou direto aqui no cabo de força. Um cabo de força. Está alimentado esse cabo. Vamos medir aqui a tensão AC. Deixa eu desconectar aqui a fonte. Mas antes, pessoal, lembrando que a UTSource tem uma variedade impressionante de componentes, tanto passivos quanto ativos. Basta você fazer uma pesquisa aqui, por exemplo, vou botar IRF oitocentos e trinta, que é um MOSFET. Ele vai trazer todas as variedades que ele tem do IRF oitocentos e trinta. Variedades e preços. Sendo que, em alguns casos, você tem um preço que vai variar conforme a quantidade. Quanto maior a quantidade, menor o preço unitário. Vale a pena dar uma conferida lá no website. Eles são rápidos e tem, realmente, muita quantidade de componente, ok? Voltando para o nosso vídeo. E vamos medir aqui a tensão AC diretamente nesse multímetro, ok? Olha, ele já chaveou para AC e botou cento e dezesseis ponto nove volts. Ok? Vamos tentar fixar aqui também o outro multímetro e a gente vê em paralelo a medida dos dois. Ok, consegui fixar aqui as duas pontas juntas aqui no cabo de força. Cento e dezesseis ponto seis, cento e dezesseis ponto seis. Medida precisa também dele em AC, ok? Vamos desconectar. Ok. No cabo de força. Agora vamos medir no capacitor. O capacitor é a única medida que ele não tem automática aqui, né? Então, a gente coloca aqui incapacitância, você pode inclusive escolher as outras escalas também no manual, basta pressionar seguidamente o botão vermelho. Aqui é resistência, continuidade, diodo e capacitância, ok? Um capacitor de um microfarad aqui, despolarizado. Vamos medir aqui e ver quanto é que ele marca. Então, tivemos aqui zero vírgula zero noventa e sete microfarads, zero vírgula zero noventa e seis. Praticamente um microfarad que é o valor dele. Bem preciso, mas vamos comparar com o capacímetro do Unity. Aqui também não é automático, a gente bota ele direto e vamos medir aqui no Unity, deixa eu puxar mais pra frente aqui um pouquinho. O mesmo capacitor. um vírgula zero 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 cinco. Um pouquinho acima, né? Mas dentro das tolerâncias, bem preciso também, bem precisa a medida de capacitância, né? Bom, agora vamos medir um resistor, um resistor de baixo valor. A gente coloca, a gente pode colocar ele no automático direto, fica só esses tracinhos aqui e a gente mede direto o resistor. É um resistor de baixíssimo valor, por isso ele apita ou buzzer, tá dando dezessete ponto oito ohms. Vamos ver aqui no Unity quanto é que ele mede o mesmo resistor. Tá em resistência. Dezoito ponto zero três. Dezoito ponto zero três. Deixa eu botar no relativo, que é um valor baixo. dezessete ponto noventa e nove. Dezoito ohms, né? Dezoito ohms. Voltando lá no must tool. Dezessete ponto oito, dezessete ponto sete, variando um pouquinho, mas dentro da faixa. Bom, a opção de você usar o buzzer pode ser aqui no modo manual, que vai ser muito mais rápido e eu recomendo usar aqui. Repare que ele tem velocidade, ele acende o LED e toca o buzzer, ok? Backlight, basta você segurar aqui e ele acende o backlight pra você visualizar melhor no escuro. E tem a lanterna também. Ligando aqui, na verdade tem que segurar dois segundos, ele liga a lanterna ou desliga a lanterna. Útil pra utilizar um quadro de luz, um lugar que realmente tenha pouca luz. o NCV é aquela detecção de energia à distância, né? Você vai pressionar NCV aqui e vai aparecer EF. Bom, e a grande vantagem então, que a gente tem é na medida automática, né? Em que eu vou medir aqui, por exemplo, se eu botar em automático, deixa em automático. Aqui quando ele fica esses tracinhos ele tá no automático. Vou medir tensão AC ou DC, tanto faz. Então tá lá, vou medir aqui, tensão aqui. Trinta volts ou vou medir um resistor sem mexer em absolutamente nada. Esse resistor aqui sem trocar nada. Olha lá, dois vírgula sete K que é o valor desse daqui. Ok? E continuidade também. Posso fazer continuidade. também sem trabalhar em nada. Isso já adianta bastante, né? Você não ter que ajustar o multímetro no momento de teste que você pode medir AC, DC, resistência e continuidade. Demais medidas você precisa vir no botão vermelho, mas é bem simples ficar um botão só. Ok, pessoal? Bom, achei ele prático. Faltam algumas escalas, não tenha dúvida. os modelos um pouco mais caros vão ter escalas de frequência e escalas de temperatura minimamente, tá? Ou uma escala, um ajuste relativo, esse daqui também não tem, embora ele seja preciso até pra medida em baixa resistência, ele não tem a função relativa, não tem frequência e não tem temperatura, que são hoje muito corriqueiros nos multímetros de nível intermediário. Esse aqui é um nível básico, CMT 110, por isso ele mais em conta também, mas tem suas grandes vantagens de ser automático, seis mil contagens True RMS. Ok, pessoal? Vale a pena dar uma conferida lá no site, eu achei ele muito compacto, leve demais, duzentos e cinquenta gramas aqui e muito prático de pegar, a pegada dele é muito boa, fazer medidas em campo principalmente, achei muito bacaninha. Ok? É mais um da série da Mastur, Mastur já tem pelo menos uma meia dúzia de modelos diferentes, esse daqui vai atender a um certo público, né? A uma certa necessidade. Ok, pessoal? Como eu já comentei, chegou aqui pra mim sem impostos, tranquilamente, a caixa dele é bem pequenininha, ele vem numa caixinha dessa daqui. Leve e pequeno, então, é fácil de chegar. Ok? Se gostarem do review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.